Boa tarde, Boa tarde, bem-vindos aqui a uma breve introdução do que é o nosso programa do Bootcamp de Agricultura 4.0, e eu tô aqui para fazer um passeio durante esse webinar, para explicar quais são, porque o programa foi criado, explicar como que você acessa, depois dessa breve apresentação. A gente vai abrir um pouquinho aqui para algumas perguntas, então fiquem à vontade para mandar perguntas no chat aqui do Zoom. E sejam muito bem-vindos, eu vou começar essa breve apresentação explicando um pouquinho do que é a Ximejito, por que a gente está promovendo esse Bootcamp. Então, deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. E nós vamos aqui entrar na Ximejito. Espera aí, deixa eu aqui. Boa. Então, lá no Google, vamos colocar em Ximejito, geralmente é uma das primeiras buscas aqui, e a gente vai aqui em comunidade, que o nosso programa educacional começa com esse primeiro Bootcamp. Então, aqui, nós temos a campanha de lançamento do nosso Bootcamp, e exatamente em 17 dias a gente começa a primeira turma desse Bootcamp. Essas turmas, elas são formadas ao longo do tempo, a gente sempre vai anunciando quando vão ser as próximas, e basicamente o que a gente está fazendo agora é dar um acesso, uma oportunidade para as pessoas conhecerem mais o que nós estamos fazendo por aqui, e como que isso vai impactar esse programa de educação que a gente pretende fazer por mais e mais vezes. Então, o próprio termo do Bootcamp é para que a gente consiga fazer uma quantidade muito grande de informação, acessar essas pessoas que têm interesse por esse mercado. que querem entender mais o que é a agricultura 4.0, o que é a agricultura sustentável, e por que isso é tão importante para o nosso mundo. Então, assim, o nosso Bootcamp tem esse processo, como fazer, tomar decisões, como aliar a preservação do planeta com modelos econômicos, com modelos de trabalho que a gente precisa tanto agora. E isso é o conjunto dessas ferramentas, então, o objetivo desse Bootcamp é que as pessoas consigam se preparar para o futuro, aplicando esse conhecimento que vão aprender aqui, para abrir o seu próprio negócio em outro país, nomeadamente a Europa, aqui em Portugal, entender por que o cenário exige tanta mudança, exige tanto conhecimento interconectado de várias áreas, e você vai finalizar esse Bootcamp apto a ter o seu próprio projeto de agricultura. E, basicamente, o que a gente tem aqui é um programa que está bem detalhado, um programa que foi construído com um intuito, realmente, de conseguir fazer com que esse fluxo de informação chegue de forma acessível para os clientes do nosso Bootcamp. Bootcamp. Então, a gente conta com esses oito módulos que vão ajudar nessa formatação do negócio. Queria fazer um agradecimento especial aqui para a Mária Rezende, que é a nossa coordenadora do curso, e que, junto com outros professores incríveis, estão trazendo para a gente muita, muita... Cadê aqui? Ah, ok. Vocês estão me ouvindo bem aí, né? Lúcio, dá um ok de vez em quando, posso ficar perdido, então, já que é uma live, eu não quero que caia aqui no meio. Alô, Lúcio? Está tudo ok, Adriano. Ah, beleza. Tranquilo, ó, fico sem saber, né? Tem esse feedback constante aqui. Então, mais ou menos, essa equipe de professores, de mentores, de tutores que vão acompanhar as pessoas no nosso Bootcamp é uma turma que está realmente alinhada com a filosofia da Ximejito no que a gente precisa realmente perceber hoje para criar, pensar em um novo negócio, em um novo modelo de negócio. Então, não é um curso que você vai... Eu garanto que você vai ficar em paz, às vezes, porque vai confrontar muitas realidades que a gente não observa. Isso aqui tem um propósito de ampliar um pouco a lupa do que está à nossa volta. Então, a gente está fazendo um programa que é baseado em tudo que a Ximejito já conseguiu aplicar com sucesso até hoje, dando para a gente, inclusive, no ano passado, logo após o início da pandemia, o prêmio de startup com maior potencial de crescimento no pós-Covid. E é isso, é porque a gente realmente acredita na educação. E essa educação vai passar por você refletir o que é o dinheiro, por que as fronteiras vão ficando cada vez mais apertadas, por que uma pandemia precisa fazer a gente refletir tanto sobre os modelos de sustentabilidade, refletir muito sobre o que é sustentabilidade. E a importância também de fazer parcerias, de procurar pessoas que estão assentadas em ciência, de pessoas que estão realmente partindo para o passo da ação. Isso aqui é um programa para as pessoas que já perceberam que a Terra não é plana. Pessoas que não estão discutindo se uma vacina contra uma pandemia é importante, sabe? Então, a nossa resposta para essa demanda é a gente, principalmente nesse módulo 1, trabalhar as necessidades reais. Então, é entender realmente o básico do que está acontecendo no mundo, que já mudou até o nosso período geológico. A gente está vivendo já no antropoceno. Então, você entender o que é o antropoceno de uma forma clara, e isso tem que ser importante para esse desafio de criar novos negócios, que se apliquem a isso para resolver esses problemas. Então, para auxiliar isso tudo, e nessa live aqui eu já aproveito, que tem o ensaio que eu escrevi no ano passado, que é o Biolithical. Isso é o termo que mais ou menos vai exemplificar o que é a tese que está por trás da Generation Legacy, a gestora da Xime Egito, a comunidade que a gente está criando aqui. Então, como usar essas ferramentas e aplicá-las de uma forma interdisciplinar com o básico do que é necessário para você pensar um negócio de impacto social. A gente está falando de 200 horas de treinamento intensivo, onde você vai ter aulas em tempo real, aulas, como o pessoal agora fica falando, assíncronas e síncronas, virou um novo tópico aí. Mas, enfim, está alinhado com o que há de mais moderno para a gente poder se educar. Nós disponibilizamos aqui no nosso site a primeira aula do módulo Biolithical. E o que você precisa? Você vai clicar aqui no link e você vai fazer o seu registro. E pronto, você acessa o Xime Egito na sua área. Deixa eu ver se eu lembro da minha senha aqui. Desculpa aí, galera. Senhas e internet. Vocês sabem o que eu estou fazendo aqui agora. Enfim. Deixa eu ver aqui se eu tenho esse negócio. Vai do aí. Você sabe, é um processo de fazer um cadastro no site. Muito simples. Então, você vai clicar, vai receber o acesso para ver a primeira aula que você assiste aqui na nossa plataforma. E vai conhecer o módulo 1 gratuitamente, tá? Nossa previsão de lançamento do curso é para o dia 21 de abril, que é quando a Xime Egito faz três anos oficialmente. E é muito legal a gente poder estar proporcionando isso. Lembrando que a Xime Egito está lançando realmente um programa que vai tentar abraçar essa necessidade de criação de negócios com as necessidades que estão acontecendo agora no mundo. E isso é o que eu tenho para poder deixar aqui. Eu vou começar a abrir aqui uma fala, Lúcio, para o pessoal ir fazendo perguntas enquanto eu tento lembrar essa senha. E vamos fazer um bate-papo. Se alguém tiver uma perguntinha, quiser conversar também, é só mandar a pergunta aqui no chat e eu termino esse passeio logo, logo. Pode ser? Deixa eu parar aqui de compartilhar a tela. Lúcio? Sim, sim, estou aqui. Vamos lá, pessoal. Podemos ir para o... Deixa eu ver aqui como é que é o nosso chat. Fiquem à vontade para fazer perguntas. Ok, lembrei minha senha. Ah, quem são os professores? Muito bem. Nós temos pessoas de várias áreas, desde a Universidade de Brasília. Temos... Deixa eu pegar aqui. Uma linha que também, assim, Murilo, honestamente falando e pensando nas questões bem mais técnicas, a gente fez uma seleção em pessoas que estão trabalhando ativamente nessa disrupção. Então, a gente está falando de professores como a Carla Pimenta, que trabalha com o setor jurídico aqui em Portugal. Estamos falando da Mayra Rezende, que eu já mencionei que é a nossa coordenadora. Mais um time de professores que vão traduzir um conteúdo que vai ficar disponível. Uma coisa que é importante daqui, que é uma das partes da filosofia da Chimedita, e isso foi desenhado para o nosso Bootcamp, vale como curiosidade, é que o foco é no programa, nas ideias e na solução delas. Então, ao longo do tempo, que isso fique bem claro, que os professores e as pessoas que estão passando por aqui agora, eles são pessoas que vão construir muito mais nesse sentido de mostrar que a educação fica. Atrelar nomes a técnicas não é uma coisa que funcionou muito bem no passado. Então, eu gostei da pergunta, porque já traz também essa dicotomia interessante. Mais perguntas, pessoal? Deixa eu voltar aqui para o share screen. Lúcio, enquanto eu vou copiando aqui, você pode ler nas perguntas, tá? Lúcio? Está tudo certo aí? Está tudo certo. O Daniel está a perguntar se as alus são síncronas ou assíncronas. Você tem um mix dos dois tipos, tá, Daniel? Então, tem módulos que já são gravados, como essa aula que a gente vai acessar agora aqui, e tem o acompanhamento e a tutoria online, tá? No seu agendamento. Então, os tutores e professores, eles ficam disponíveis para vocês terem esses acompanhamentos, tá? Gabriel, a sua pergunta é qual o tempo de duração do bootcamp. Então, pronto, eu já consegui fazer o meu login. O tempo de duração são 200 horas, tá? Mas você tem uma flexibilidade para fazer no seu tempo. Agora, eu não lembro se já teve alguma alteração. Maira, se você puder trocar uma ideia, as pessoas podem encurtar esse tempo, certo? Podem. Podem, sim. Visão é que esses 200 horas ocorram em um mês. Pega aí, peraí. É só comigo? O áudio está muito ruim. Pode ser o meu áudio. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Ok. Me ouve? Me ouve? Melhorou, melhorou bem. Agora ficou mudo. Alô? Lúcio, está tudo certo aí, hein? Cadê? Mário está no mudo. Qual o tempo? Emissão de certificado. Sim, Gabriela. O pessoal que passa pelo nosso Bootcamp já fica apto a pular aquela etapa do Farmer. Então, tem uma certificação interna da Chime Egito, tá? Mas, assim, para as outras coisas, a gente trabalha em parceria com o Zona Verde, que faz a certificação para as pessoas que querem ser jovens produtoras agrícolas aqui em Portugal. Então, tem uma componente do curso que é necessária para você poder se aplicar em mais ou menos 50 horas, que é o que dá esse acesso, tá? O curso vai ser em português, tá? Então, justamente para facilitar a comunicação com a comunidade que a gente quer atingir, que é principalmente o pessoal que está em Portugal, no interior de Portugal, ou pessoas que estejam em países de língua portuguesa, que queiram aprender a montar o seu negócio na Europa. Entretanto, para aquele nômade digital que já está por aqui, ou para as pessoas que também tenham mais facilidade de aprendizado em inglês, esse conteúdo vai estar legendado, no caso dos vídeos. E, enfim, a gente já inventou o Google Translator também, né? Vamos usar as nossas ferramentas agora. De qualquer forma, as próximas versões do nosso Bootcamp, a gente vai procurar fazer em plataformas multilingües. Então, também vai facilitar bastante o processo para espalhar esse conhecimento. Então, Mayra, você caiu aí, né? Acho que foi, foi. Lúcio, 200 horas de formação ao longo de dois meses. Aí, você me ouve, Adriano? Agora sim. Ai, que bom. Pronto. Eu tive que sair e voltar. Questões da tecnologia. Então, a gente tem 200 horas de formação, dividido em oito módulos. E aí, nesses módulos, a ideia é que muito desse conteúdo vai ser mesmo a gente orientando conteúdos para as pessoas irem estudando, conforme a disponibilidade de tempo. Então, a gente faz uma sugestão de que, nessas 200 horas, elas possam ocorrer em até dois meses. Mas, caso a pessoa queira dar uma dedicada mais intensa, em um mês, essas 200 horas concluem. É um curso super denso, com muitos conhecimentos complementares e diversos. Difícil da gente ter na escola, nesse formato que a gente está trazendo, né? Então, estou muito animado aí. Era essa a dúvida, né? De 200 horas e o tempo, né? Sim, sim. Tá. Beleza. Mário, eu acho que eu gostei disso. A gente podia fazer meio que um bate-bola. Você consegue compartilhar a sua tela e mostrar a área do Google que a gente vai utilizar para o pessoal ver uma alegabilidade? Pessoal, podem ir fazendo mais perguntas enquanto a gente faz essa apresentação, tá? Eu estou com compartilhamento desabilitado aqui. Lá vou eu. Yes. Pronto. Beleza. Então, o Bootcamp vai ser ministrado todo pelo Google Classroom, o Google Sala de Aula. E aí, quando o participante tiver acesso, ele vai visualizar todos os módulos aqui na lateral, né? Os oito módulos estão aqui distribuídos, conforme as datas de encerramento daquele conteúdo para dúvidas naquele período online, né? Mas pode continuar mandando dúvidas no mural, porque aí vai ter o acompanhamento da coordenação durante toda a formação, né? Durante todo o período do calendário. E aí, esse calendário, ele está iniciando em 21 de abril e finaliza no dia 5 de junho. E a ideia é que, nessa formação, a gente vai ter, numa primeira parte, né? Já tem previstas aberturas, né? A gente vai ter um meeting, onde o pessoal vai ter uma dinâmica online. E aí, tem, nessa dinâmica, a gente vai conhecer a turma, os projetos ou as ideias de projetos, porque pode ser que também tenha esse perfil. E aí, o meu papel também vai ser mapear muito essas ideias para a gente encaminhar para a formação. E aí, em diante, boa parte dessa formação vai ser o próprio participante, clicando e acompanhando as datas de encontros, né? Os conteúdos que são indicados para começar. A gente indica vários conteúdos por atividade. Então, cada bloco desse é uma atividade que cada um vai fazendo autonomamente. Essas atividades, elas não têm exigência de nota, né? A ideia é que cada um entenda que isso faz parte do processo de construção aí da sua formação. E aí, alguns módulos vão ter atividades valendo pontuação no sentido da entrega e do incentivo do compartilhamento, né? Dessa atividade para o grupo ali. Então, no primeiro módulo, por exemplo, a gente tem um exercício que tem a ver com necessidades reais. A gente entender como a economia, o meio ambiente, a sociedade, a forma como a gente consome estão conectados e comprometem muito o futuro, né? A gente fez um exercício, por exemplo, de calculadora de pegadas, isso vai ser compartilhado, debatido. Então, vão ter encontros e aulas assíncronas, que são essas que estão aqui na trilha de formação, que já vão estar prontas para o pessoal ir acessando e construindo. E vai ter um calendário também, que o participante tem acesso, né? No início do Bootcamp, onde a gente vai ter as marcações dos encontros, que seriam essas aulas síncronas, que, na verdade, são bate-papos, dúvidas, algum aprofundamento de conteúdo importante, né? Bem, e aí a ideia é, a gente começa com necessidades reais, continua com fundamentos da tecnologia, que aí é uma abertura desse conteúdo, o que é a tecnologia, por que a tecnologia é importante, qual que é a revolução possível que a gente pode conseguir, né? Com a interconexão de dispositivos e o conhecimento básico de programação, que pode gerar impactos positivos em projetos com relativo baixo custo, né? Então, a gente vai sempre ir vendo esses conteúdos junto ao livro que o Adriel citou, né? O Biolítico, que tem temas que se relacionam aos módulos de formação. Então, vocês vão observar que vários módulos vão ter uma atividade dedicada à leitura de algum capítulo do livro, né? E também as videoaulas gravadas que vão entrando aqui conforme a formação vai ocorrendo. Esse módulo de Economia Aplicada Pós-Covid é o módulo que tematiza muito do que o Biolítico está trazendo, então a gente finaliza a leitura do Biolítico nesse modo e levanta vários aspectos para pensar, de fato, soluções econômicas que também levem em consideração o impacto social e ambiental para a gente lidar com um contexto de pós-pandemia que impacta, nesse momento, o mundo todo, né? Inclusive, a gente está vivendo a pandemia, na maior parte do mundo ainda, de uma forma muito intensa. Então, pensar quais seriam as soluções possíveis que conectam negócios de impacto e a tecnologia para que a gente, de fato, pense caminhos que não reproduzam os erros que a gente já conhece, da forma como o sistema econômico está colocado, né? Então, é um módulo que vai falar tanto da economia e como a gente chegou até aqui, como o que pode se pensar e as economias possíveis que podem surgir a partir dessa crise, desse colapso que a gente está vivendo no mundo. E aí a gente entra nos conteúdos de impacto social dos negócios, onde vão ter várias atividades dedicadas a entender ferramentas importantes, né? Para construir projetos, para medir impactos desses projetos, entender como que esse projeto vai ser aplicado. Então, a gente vai ter vários exercícios ao longo aí desse módulo, baseados no design thinking, né? Para a gente tentar tirar os projetos que vão sendo mapeados nas mentorias das ideias, para um planejamento já imaginando a possibilidade de aplicação mesmo. Então, uma série de boas práticas são apresentadas aqui nesse módulo, com uma professora até que é especialista em negócio social de impacto, que é uma modalidade de negócio com uma lógica e um propósito diferentes dos negócios tradicionais, como a gente conhece, né? Então, a gente vai aprender aí como tentar tirar esses negócios das ideias e, de fato, conseguir realizá-los. E aí a gente entra justamente nesse módulo de realizar mudança, né? Muitas vezes o planejamento é uma parte fundamental, mas é importante também a gente saber como conseguir materializar esse negócio do ponto de vista de constituição, de forma jurídica, quais são as possibilidades também de captação de recursos que ocorrem, né? Qual que é a realidade portuguesa, já que esse primeiro módulo ele está dedicado à formação portuguesa. Então, a gente foca aí quais que são os aspectos atuais que a realidade portuguesa traz e que estão impulsionando também modelos de negócio na agricultura 4.0, né? A gente vai ter também um módulo que começa lá no início, no dia 21 de abril, e que vai ter um mês de duração. Então, ele fica bastante distribuído no tempo, esse módulo é em parceria com a Zona Verde. Ele envolve aí 50 horas de formação dedicada à agricultura sustentável, também num curso completamente online, que vai ser administrado na plataforma da Zona Verde, e a gente vai comunicar a cada participante o seu login, no seu acesso. Esse curso, ele está de acordo com as prerrogativas do PDR, né? E, ao longo desse mês, o participante pode tirar dúvidas com os professores especializados lá da Zona Verde. E aí o foco vai ser de agricultura sustentável, constituintes do solo, aspectos bem técnicos, específicos da agricultura sustentável. E aí a gente retoma o tema da internet das coisas, né? Deixa eu voltar aqui. E até blockchain e proteção, a gente retoma o tema da tecnologia, onde, no início, a gente viu nos fundamentos da tecnologia, aspectos de linguagem, criptografia, segurança de dados, programação, blockchain, e a ideia é agora apresentar algumas, tanto a lógica dessa programação, quanto algumas linguagens que vão possibilitar ter um conhecimento básico da lógica de programação que é usada em interconexão de dispositivos, configuração aí de páginas web, que é muito estratégico, a gente vai ver que o final do curso tem tudo a ver com a forma como a gente apresenta a ideia, né? O negócio para o cliente final. Então, ter um site, uma web é importante nessa formação de empreendedorismo de impacto, né? Você dominar as ferramentas do início ao fim. E linguagens de programação também que são utilizadas em IoT. Então, é uma parte mais prática de um conhecimento com muito treino, muita atividade, na área da tecnologia. E aí a gente encerra com experiência do utilizador, né? O X e a logística do cliente, para, dentro do projeto que foi construído, que tem sido construído nesse tempo de formação, e que vem sendo mentorado, com a coordenação, com os professores, a gente vai acompanhando semanalmente as atividades, como que a gente consegue, então, chegar nessa experiência final do utilizador? Como que a gente desenha isso? Como que isso vai aparecer? Então, a gente vai ter vários exercícios aí de metodologia de desenho de serviço para pensar e para preparar um template, um visual de apresentação desse projeto. E aí, no final, no dia 5 de junho, então, a gente começa dia 21 de maio, e termina no dia 5 de junho o calendário tradicional do curso. E aí, quem quiser antecipar conteúdo, não tem problema. Mas, tendo essas datas para o conjunto se reunir e conversar, então, no 5 de junho, a gente vai ter as apresentações dos projetos, né? É isso. Pessoal, então, assim, para finalizar, essa explicação que a Mayra acabou de colocar vai estar disponível em todo o período que você tiver matriculado. A gente pensou em condições especiais para parceiros, para empresas que queiram levar esse tipo de conteúdo para dentro delas mesmas, até porque é uma ferramenta que vai te ensinar como realmente se orientar nesse novo mercado, nessas novas condições que a tecnologia traz para a gente, mas que barreiras como a pandemia estão fazendo a gente necessitar de mais e mais inovação. e para a gente poder trabalhar com uma coisa bem bacana, vocês que assistiram o nosso webinar até agora no final, vocês têm uma dica legal. O nosso Bootcamp, ele está entrando numa fase agora de descontos de 10%, que mudou. A gente estava dando 20% até o dia 31, mas para quem ficou até o final, aqui, nesse webinar, vai poder acessar com o código que está disponível no nosso blog, no tópico do Bootcamp. Eu vou deixar a dica para vocês irem lá e podem aplicar aquele código para ter o Windows esses 20% de desconto e podem compartilhar esse vídeo com seus amigos. Respondendo aqui a última pergunta do amigo Vicente, as vantagens ao longo prazo do curso, eu acho que a maior delas vai ser ter colocado uma nova percepção das ferramentas que estão disponíveis e a aplicação delas hoje, porque essa turma que está sendo preparada pelo Bootcamp é um pessoal que vai entrar numa vertente de crescimento econômico sem precedentes após o investimento necessário na recuperação do planeta. Então, esses negócios vão ser fundamentais para ajudar a gente a ter um papel realmente fundamental nessa recuperação. Então, eu acho que a principal dela sendo bem, bem, sei lá, crítico é a gente estar fazendo alguma coisa para em 30 anos ainda ter água para a gente poder estar disponível para beber. Então, se tiver, vai ser um ótimo, uma ótima vantagem, tá? Então, pessoal, muito obrigado por terem estado por aqui. Obrigado, Mário, por toda a explicação. Lúcio, pela parte técnica. E todo mundo que ficou presente. Esse material vai ficar disponível, está sendo gravado. E sempre que vocês quiserem assistir, por favor, entrem lá no nosso link do webinar e a gente vai fazer regularmente essa conversa. Também não deixem de assinar a newsletter da Chime Egito, que é gratuito. E vocês vão tendo conteúdos do nosso blog constantemente para saber o que está acontecendo. E as novas novidades também sobre esse Bootcamp. Então, um abraço para todo mundo e até já. E aí E aí E aí Obrigado.